A Operação Porto Silício da Polícia Rodoviária Federal começa à meia-noite desta quarta-feira e vai até a noite de domingo. A Magretari é o chefe da 4ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de São Paulo, Ricardo de Paula. Ricardo, quais são as ações da Polícia Rodoviária Federal durante a operação? Como você bem disse, a Polícia Rodoviária Federal começa a operação à meia-noite, quarta-feira. Nossas ações vão até o final de domingo à noite, domingo à meia-noite, na segunda-feira. A gente vai trabalhar principalmente com a prevenção daquelas infrações que causam mais acidentes e, consequentemente, mais mortes. Então a gente vai trabalhar em cima do não uso do ciclo de segurança, a gente vai fiscalizar isso. Nós vamos trabalhar para evitar a alcoolemia ao volante, outro fator que causa muita morte no trânsito. Ultrapassagens doem-vindas, no sentido de onde a pista simples, o motorista ali quer ganhar tempo, que faz a ultrapassagem e coloca isso na segurança de todos e o excesso de velocidade. Então nós vamos trabalhar principalmente em cima dessas infrações, além das ações educativas do Maio Amarelo. O Maio Amarelo é uma ação mundial que a PRF aqui no Brasil está entampando e envolve ações educativas com os motoristas, focando na redução de acidentes de trânsito. Então, além disso, a gente vai ter palestras, a gente vai ter o cinema rodoviário e outras ações aí visando a educação do motorista durante o feriado, focando principalmente a redução dos índices de acidentes e mortes. Qual que é a recomendação da Polícia Rodoviária Federal para o motorista que vai pegar a estrada? Sempre planejar a sua viagem, conhecer o itinerário que você vai fazer, conhecer a rodovia, pesquisar ali as condições dessa rodovia, se há pedágio, se não há pedágio, se há histórico de congestionamento durante os feriados dessa rodovia que você vai utilizar durante o feriado, verificar se há postos de abastecimento, pontos de apoio para alimentação e banheiro, além da verificação do veículo. Como a gente sempre fala, nessa época aqui de chuva, principalmente aqui no sul-sudeste, é importante verificar os pneus do veículo para ver se eles estão em boas condições, não apenas por exemplo da legislação, mas para a segurança do motorista, verificar ali o reservatório de água do limpador do para-brisa, ver ali se você tem água, às vezes cai uma sujeira, bem simples ali você consegue limpar o para-brisa e seguir bem a viagem, além de ser obrigatório. E a condição geral do veículo, o líquido de arrequecimento, o nosso aparato de ferimento na estrada, são algumas medidas que a gente recomenda que o motorista faça antes de pegar a estrada. Muito obrigado, Ricardo, e a Polícia Rodoviária Federal vai aumentar o efetivo durante a operação. De São Paulo, Ney Pereira.